Fala rapaziada, meu nome é Fabiano de Lima e hoje estarei trocando uma ideia com vocês de como trabalhar os ninhos e as aparatos para conseguir fazer o fogo. Nesse vídeo aqui eu tive que editar ele para não ficar muito enjoativo nem cansativo, mas a verdade é que é fácil de fazer fogo em ambiente controlado. No mato é um pouco mais dificultoso e mesmo em ambiente controlado também não é tão simples assim. Essas são demonstrações de apoio para fazer fogo com pederneira e no estilo primitivo. Essas daqui são as aparatos que eu vou utilizar para fazer os ninhos. Essas daqui são capim rabo de bul, capim branqueara, capim aqui eu não sei o nome, folha de bambu, palha de cana, folhas de macaúvo e folhas de árvore. Aí as mexas que eu vou utilizar, raspa de madeira verde seca, raspa de madeira, neve do campo, tabu, cogumelo amadou. Quando vocês forem utilizar palha de cana para fazer a mexa, vocês deem uma moída nela que é para ela pegar fogo mais fácil. Dessa forma aqui ó, para fazer o ninho, vocês vão utilizar esse movimento aqui ó, eu vou usar para atear fogo na palha de cana, essa mexa de madeira verde seca aqui ó. Eu tenho minha própria técnica para usar esse tipo de mexa, eu vou explicar para vocês agora. Primeiro vocês pegam um punhado de mexa, risca a pederneira nela fora do ninho, dessa forma aqui ó, depois que vocês espalharam bem a brasa por cima da mexa, vocês jogam ela de brasa para baixo em cima do ninho, dessa forma aqui ó. aí cobre com um pouco de capim e assopra a mexa por trás. O segredo para assoprar é o seguinte, vocês assopram com força e constância. Quanto mais fumaça estiver saindo, é sinal de que provavelmente a para vai pegar fogo. Agora eu vou usar taboa e capim seco. Para usar taboa, eu utilizo outro método, que é esse daqui ó. Eu risco a pederneira na taboa, assopro a brasa, estabilizo ela, coloco a taboa no centro do ninho e jogo um tanto razoável de capim. Existem alguns tipos de aparas que pegam fogo facilmente com a pederneira, como é o caso do capim rabo de burro. Vou estar mostrando para vocês agora como funciona. Existem alguns tipos de mexas que se incendeiam rapidamente com a pederneira, como é o caso da raspa da madeira pinos. Aí a técnica para fazer isso de pegar fogo é a seguinte, primeiro você ateia fogo na mexa, depois você joga o capim por cima. Nesse exemplo aqui eu estou usando um branqueara. Agora, essa daqui é uma das técnicas que eu mais tenho dificuldade e é uma das mais difíceis também, pelo menos que eu acho, que é atear fogo em folha de árvore. O segredo dessa técnica é o seguinte, primeiro você ateia fogo na mexa e estabiliza a brasa, depois você recolhe algumas folhas as mais pequenas possíveis e as mais secas possíveis e coloca a brasa em contato com essas folhas. Aí você assopra até fazer essas folhas pequenas pegarem fogo, aí depois você acrescenta as folhas grandes no final. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer fogo com a para de folha de bambu e o cogumelo amadou. Quando vocês forem utilizar a folha de bambu, vocês dêem uma moída nela para ela ficar mais fina, para pegar fogo mais fácil. Para usar o amadou como mecha, primeiro você quebra um pedaço dele, esfarela ele para fazer a mecha. Depois você pega um pedaço maior dele, faz um furo no meio, coloca a mecha, assopra e faz aquele pedaço maior ficar em brasas. Aí você coloca essa brasa no ninho e assopra. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Aí você vem, coloca pelo lado e assopra. Nesse exemplo aqui, eu vou estar usando essa mecha. Eu não sei o nome dela. Aí depois eu vou colocar a foto pra vocês darem uma olhada. Mas a regra que utiliza pra ela é a mesma que pra fibras brancas. E folha de macaúva. A folha de macaúva pra vocês não sofrerem, ela tem que estar mais ou menos nesse aspecto aqui ó. Bem seca e velha. Porque daí ela pega fogo mais fácil. E aí E aí E aí E aí Espero ter contribuído E que esse vídeo ajude em vocês Na caminhada do Bushcraft e sobrevivencialismo. Assistam também Ao meu outro vídeo Como fazer fogo Tipos de mechas Que é um material complementar Pra esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Valeu Valeu